Olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, hoje eu vou mostrar aqui a configuração da minha Ashwing, né? Minha Ashwing, mas primeiro eu vou mostrar onde você encontra ela. Ah, vamos lá. Vou tentar mostrar rapidinho pra vocês. Você vai no seu dojo, tá? No dojo? Vamos lá, no seu dojo. Espero que o seu dojo também tenha meio completinho aí pra poder estar comprando... É até que é simplesinho, tá? Você vai gastar mais, você vai ter que estar aí pra construir ela. Pra Rayo Jack, eu achei que é uma das melhores armas, tá? Melhores Ashwing, vamos lá, aperta ESC, viagem rápida, ela tá aqui no Laboratório Teno, tá? No Laboratório Teno, deixa eu colocar direto aqui, ó. Mexa, tá bom? Então você vai comprar aqui uma pesquisa, tá vendo? Vem aqui a replicar. 35, né? Ó, o diagrama custa 15 de crédito, tá? E você compra aqui um diagrama, um sistema, você compra também aqui as asas e compra o Arrayo no seu dojo, beleza? Comprar as quatro partes, você, deixa eu sair aqui, você vai lá no sua forja e construir as quatro partes e você vai ter sua mecha aí que é, tá? Rayo Jack é excelente, beleza, gente? Vamos aqui, ó. Vamos aqui no sua forja. Vamos lá na forja. Opa! Pulei rápido demais. Aqui a mecha. A mecha. Beleza? Então tá aqui, ó. Temos aqui o nosso diagrama, tá? E você também tem os Arrayos, as asas e o sistema. Vê que ela consome aqui, ó, tá vendo? Dois Satinita Ink. Só o Satinita Ink é mais chatinho, tá? E basicamente só isso. Beleza? Construiu ela. Vai demorar algumas horinhas aí. Tá. Agora a arma que eu tô usando é a nossa querida... Siangas? É isso mesmo? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Si. Não. Si o quê? Aqui, ó. Singas, tá? As singas... Você vai comprar só o diagrama aqui, tá, gente? Você compra o diagrama aqui, ó. Tá 30. Deixa eu chamar o diagrama dela também. Compra o seu diagrama. Só que é o seguinte. Tem uma coisa chata, tá? As partes dela... Você vai encontrar aqui no... Opa! Onde eu entrei? Nada a ver. A parte dela é o seguinte. Você vai vir aqui, ó. Nos sindicatos. No Perim. No Cephalon Suda. E no Arbitex of Hex. Cada um vem de uma parte, tá, gente? Infelizmente, você vai ter que estar trocando com os amigos. Você vem aqui, ó. Na oferenda, ó. Tá vendo? Vamos aqui, ó. Se engano, a corenta numa parte, né? Aqui deve ter... Se não me engano... Receptor. Tá vendo? E a outra parte dela tá aqui, ó. No Hex. Que é o cano. Beleza? Se você precisar... Como eu tenho esses três sindicatos, eu não posso comprar nada desses três de baixo. Então eu tenho que estar trocando com os amigos. Bom, vamos lá pra buildzinha. Uhum. Essa era muito boa. Muito boa. Vamos lá. A build da armita. Tá aqui, ó. Aprimorar. O que que eu fiz? Eu montei uma build de gelo, tá, gente? Eu testei aqui de status, de explosão, mas a glacial tá um pouquinho melhor, tá? Então, ela tá focada em quê? Você pode até comprar esse riven lá, tá? Se não tiver, você põe alguma coisa em cima do cortante ou do critical ou do glacial, tá, gente? Mas eu consegui rodar aqui, ó. Deu 15 rodadas aqui. Até que foi até de boa aqui. E eu montei uma build em cima de cortante e glacial, tá? Então, em cima disso eu tenho aqui, ó. Usei o zodíaco. Beleza. Mais 90% de cortante. Temos aqui o rubedo com 100% de dano. Com azar, tá vendo? Mais perfurante. Até que o perfurante é interessante. Aqui eu podia até mexer um pouquinho, mas eu gostei dessa de que ficou, tá? Mexer o perfurante aqui. Dual rounds. Mais tiro múltiplo, 60%. Mais glacial, tá vendo? Como combo com bastante, sei lá. 124, 27 com mais 100 e quase 300 aqui de glacial. Temos aqui também mais um pouco de critical, né? Almirar. Beleza? Então ele tem mais um crítico aqui, ó. Chance crítica, né? E chance crítica. E aqui temos também mais cadência de tiro, que é assim. Você vai ver os tirinhos aí. Beleza? Depois você dá um printzinho aí e acompanha essa bíbliazinha. Agora vamos para a nossa Ashwing, que também é importante. Tá. O que é importante para vocês entenderem? Ela, essa mecha, ela tem o que é importante? Ela consegue sobreviver e deixar os bichos lentos. Então as navezinhas para você ficar mirando e atirando é difícil. Então você deixando elas bem lentas, né? Você consegue mirar e atirar e você vai ficar imune. Basicamente seria isso. Então o que eu faço? Estou na missão, aperto 1. Pum, vamos aqui no 1. Ó, tá vendo? Pequenos drones orbitam o airframe. Então os tiros praticamente vão estar indo neles. Beleza? Não indo você. Aí você aperta o 3 uma vez só. Apertou o 3 e solta. Ele fica ativo. Tá vendo? Deixa o airframe aliado aos próximos imunes a efeitos de status. Enquanto retarda os inimigos próximos. Ela é que vai fazer os inimigos ficarem lentos. Então o que é fundamental? 1 e 3. Em sequência, você aperta o 4. Tá? O que o 4 faz? Tá vendo? Ele transforma o dano da energia. Então ó, todo o dano recebido é transformado em energia. Enquanto as habilidades ganham maior alcance e duração por poder. Beleza? Então assim, você apertou o 4. Você vai estar atirando. Você vai receber o dano, mas não você os drones, né? E você vai estar tendo mana para ativar o 2. Tá vendo? O 2 vai te dar vida. Olha lá. Cria um feixe de luz que atrai os tiros inimigos. Convertendo o dano em impulsos de cura. Beleza? Basicamente é isso. Vamos lá agora para o... Bom... Tá, vamos falar um pouquinho sobre a build aqui, né? Tá aqui ó. Importante ter saúde, tá? 150% de saúde. Temos aqui o Argon para a Ting. Mais armadura. Olha lá. Isso que é importante, tá? 40% do dano a saúde convertido em energia. Como você está usando 1 aqui, tá vendo? Então basicamente você está sempre com a energia ativa. Beleza? Vamos aqui mais eficiência para gastar menos mana, né? Seria mana, na verdade. Temos aqui também mais energia máxima. Beleza? Aqui temos mais alcance de habilidade. Que é importante também. Beleza? Eficiência, né? Para a gente gastar menos. Menos mana. E temos aqui também, ó. Tá vendo? Aqui é importante. Mais força de habilidade. Beleza? Dá o printzinho aí. Dá uma pausa no vídeo e copia a build. Beleza? Agora vamos para a prática. Já estou com o jogo solo aqui? O jogo está solo. Então vamos aqui atrás da minha nave. Fazer aqui um... Vamos fazer aqui um atalho. Para a minha Ryodek. Vamos pegar uma missãozinha mais de boa aqui. Vamos pegar... Posso usar Saturn aqui? Vou pegar essa aqui, ó. Vamos lá. E vamos lá, mete-bala. Vamos lá. Eu nem vou muito... Posso ativar aqui? Como eu tenho aqui... Depois eu vou mostrar umas builds que eu estou fazendo. Dá a Ryodek, tá? Vamos entrar num buraquinho aqui. Me esconder. Beleza? Vou apertar o L aqui. E vou usar minha camuflagem. Aperto o X, S, Q, X para sair. E vamos lá com a minha Ash Wing. Fica aí, Chuchuca. Toma conta dos... Se alguém entrar aí, morde eles. Vamos lá. Ryodek. O que eu vou fazer agora? Bom, se eu fizer... Se eu voar assim, sem nada... Ó, o meu blink, tá? Aperto o Shift, ó. Estou segurando, apertado o W e dando o Shift, ó. Pum. Certo? Vou apertar o 1. Tá? Que é aquele mini-drones. Eu aperto o 3 uma vez só. Está ativo. Beleza? E vou apertar o 4 agora. Você vai perceber que os bichos estão mais lentos. Olha lá, olha lá. Estão lentos, olha lá. Está vendo? Enquanto isso, ó. Viu? Estou mirando e atacando neles. Olha lá. Eles estão bem lentos. Beleza? E estou lá, ó. Eu não apertei o 2 ainda, tá, gente? Ó. Estou aqui, ó. Tem que começar um lento, ó. Por quê? É a minha... O meu 3 que deixa... Ó. Eles são tão lentos que eu consigo... Atacar na frente deles, ó. Está vendo? Esse aqui não quer morrer não tão cedo, ó. Vou apertar o 2 aqui. O 2 que eu fiz aqui, ó. Olha a gargadinha. Está vendo a bolha que ele criou? É uma bolha que vai me dar dano vida, entendeu? Olha aí, ó. Esse aqui está... Não quer morrer não, ó. Ah. Olha lá. Tomei 1. Petei 1 de novo, tá? Fiquei perto com 1, ó. Porque se 1 acabar... Você morre. Beleza? Então aqui, sempre 1 ativa. Opa, aqui está o 3. Essa nave aqui é a mais forte, tá, gente? Por isso está demorando um pouco mais, ó. E também é interessante agora, quer ver? É o seguinte. Agora vamos lá. Eu quero achar... Não vai atacar a minha nave, não. Aperto o 4 de novo. Dá para poder... Está dando... Dá para fazer a missão sozinha aqui, ó. Apertar o 2 de novo. Faltou eu com esse rumo lento, ó. Uma bolinha aqui, olha a impressão minha. Eu quero mostrar para vocês para matar... Opa, que legal isso aqui, ó. Esse roxinho, eu não lembro o que é esse roxinho que é. Ah. Não tinha cura antigamente, viu, gente? Aqui, ó. Estou fazendo a missão sozinho. Minha nave está lá. Fica tudo na nave, né? Para eles não... Ninguém entra lá, né? Enquanto isso, eu estou metendo bala. Aperto o 1 de novo. O que tinha acabado. Eu não percebi. Vamos lá. Tem mais alguém aqui para morrer. Aí você. Olha lá. Mirar. Ainda mais crítico, ó. Tem sim fazer isso também, ó. Na minha arma, eu estou apertando aqui o mouse. Opa. O 2. O 4 de novo. Fica só esperto com as magias, tá, gente? Para não... Olha lá. Contra isso ali, ó. Ficou perto de mim. Fica lento. Está vendo? Algumas naves recuperam a vida, está vendo? Mas aí depois vai continuar atirando, ó. Meu, o certo, sim. Tendo dois caras aqui fora com a swing. O seu piloto. E alguém vai ficar recuperando a nave lá. Você faz qualquer missão. Está aqui, ó. Vamos lá. Não está fácil, ó. Eu quero mostrar como eu vou chegar na nave principal lá. Parece que está só um pouquinho mais longo o vídeo, gente. Mas vai valer a pena, ó. Aperta o 2 de novo aqui. Está vendo? Aperta o 4. Você viu? Sempre eu tenho mana, está vendo? Vou botar o 3 de novo, que eu esqueci. Já deixei a nave lenta. Você viu? Com o 3 não estava apertado. Vai atacar a minha nave não, maldição. Pronto. Vamos ver sim. Eles querem ir lá pegar a minha nave. Mas não vai pegar a minha nave. Vou botar mais alguma. Acho que mais umas duas naves já... Essa arma é muito boa. Vamos ver o que temos aqui. Nem uma nave próxima, né? Não, tem mais uma aqui, ó. Ali, ó. Não vai correr. Opa, deu um break muito forte. Deixa eu botar pegar mais algumas coisas aqui. Aperta o 3. Aperta o 4. Tá. Aí a nave está na mira. E agora é só você pegar ela. Se ela vai estar dando dano em mim, está dando. Sabe por que eu não estou morrendo? Por causa do 1. Entendeu? Agora eu vou só terminar a missão aqui. Mas eu quero pegar aqui para mostrar para vocês. A nave grande. Aqui, ó. Olha só. Essa nave aqui, né? Você quer dar o break e não chega perto dela, não é? Olha lá. Mas eu estou aqui, ó. Ela está atirando em mim. Vai atirando em mim, ó. Não tem segredo. Eu cheguei aqui, ó. Vou invadir ela. Como eu estou com a Cora, né? Eu chego com a Cora aqui. Eu vim aqui, ó. Olha como é fácil a Cora. Não quero não morrer, né? Vim aqui. Apertei o 4. Estou contendo. Pego aqui, ó. Já aperto. Está tudo preso na teia aqui. Vou dar uns tiinho naquele maldito. Mas a cadernha na nave não. Aperto o 4 de novo. Tá vendo? Enquanto isso, eu faço o quê? Meto bala no reator. Vamos lá. Matou o reator. Pronto. A nave vai explodir e nós... Vai pra fora. Deixa eu tradicionar mais algumas coisinhas aqui. Beleza? Se eu vou... Está fácil. Você finaliza a missão sozinho de boa, gente. Beleza? Mas acho que não tem muito segredo. A gente tem que entender mais ou menos o vídeo. Aperto o 1 aqui aqui fora. Aperto o 3 de novo. Aperto o 4. Jogo o 2. E meto bala nas avesinhas. Olha lá. Matei a nave grande. Beleza? Bom, enquanto eu vou terminar a missão aqui, deixa o seu likezinho, o seu joinha aí. E essa aqui é a milhazinha da... Opa! Da nossa... Raio Jack fazendo sozinha, gente. Solamente solo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Deixa o seu joinha, seu likezinho aí. Até semana que vem. Valeu! Valeu! E aí